Hero balançava pelos trilhos Seus pistões batiam e seu vapor fumegava Você está indo muito bem Hero Muito obrigado Thomas Pois então houve um problema Spencer se fiou nos trilhos atrás de Thomas Encontrei você Thomas Spencer As rodas do Thomas giraram fazendo vento Não vai escapar de mim dessa vez Thomas Hero correu o mais que pôde Ele queria escapulir de Spencer E então Spencer viu Hero Spencer nunca viu uma locomotiva tão estranha Mas quem é você? Hero Thomas Antes da locomotiva nem solta a fumaça direito